Todo mundo fica meio peladão. Mas quem fica mais? Olá, internet! Tô aqui na Comic Con e acabou de rolar a coletiva de imprensa de Ilha de Ferro, essa série maravilhosa do Globoplay, que tem Calvo Raymond, Sophie Charlotte, Maria Casa Deval, Cléber Toledo e Itamar Correria. Eu vou tentar falar com eles o máximo que eu conseguir. E Foquinha FB nunca para, então eu vou pegar o máximo de curiosidades e fatos sobre essa série que é muito intensa, então deve ter muita história por trás. Olá, internet! Olá, internet! A gente tava lembrando quando a gente gravou junto para o meu canal faz muito tempo. Sim, que a gente fez um quiz super legal. E agora Ilha de Ferro, eu tô amando que eu ainda não assisti tudo. Bora trabalhar? Bora trabalhar! Você tem algum problema em ser chefiado por uma mulher? Maria, maravilhosa! Olá, Foquinha! Que mulher! Não aguento! Júlia demais, né? Sim. Quando eu li o roteiro, eu exclamei a mesma frase. Que mulher! Eu já falei isso algumas vezes, eu fico muito orgulhosa, porque é tão bom a gente ver um conteúdo de qualidade, com muita ação, mas ao mesmo tempo com histórias humanas potentes, na nossa língua, contando das nossas histórias mesmo. Vamos lá, eu tô tentando tirar coisas mais curiosas que ninguém sabe sobre a série com vocês. Foi muito legal que o Cauã descobriu uns memes que já estão rolando de petroleiros, de pessoas que vivem embarcadas, assim, lidando com a série, com o que tá aparecendo na série. Então, muito legal ver isso, porque é real, né? Tem um meme preferido aí, desses que você viu que o Cauã te mostrou? O meu favorito é uma foto do Dante e da Leona, quando vão embarcar depois de assistir a série. Tipo, explicação, sabe? E qual foi a cena mais difícil pra você gravar? De ação, sem dúvida, eu acho que foi aquela última do helicóptero, que eu dispensei a dublê e eu subi mesmo, assim, mas foi içada. Real! Real, assim, eram, tipo, muitos metros, preso por uma corda. Um dos caras da marinha subiu junto comigo. E teve uma coisa legal, que quando eu cheguei no helicóptero, eu não sabia que tinha uma câmera lá dentro. Tinha o nosso fotógrafo, o Carlão, ele opera uma câmera pequenininha, e ele tava lá dentro me esperando. E aí eu não sabia, e a minha reação foi muito espontânea, assim, porque foi muita adrenalina subir aquilo tudo, pendurada por uma cordinha. Então eu tive uma catarse, assim. Te deu medo, te deu medo? Me deu um monte de coisa, porque realmente a gente tava num lugar que parecia muito a plataforma, então eu vi aquilo tudo se distanciando, sabia que era o fim da série, da primeira temporada. Então foi uma mistura de adrenalina e de psicológico da Júlia mesmo, assim. Acho que a queda do helicóptero no primeiro capítulo é uma cena difícil, tecnicamente. Pra mim, eu vendo, eu falei, caraca, deve ter sido muito difícil mesmo. Vocês estão num helicóptero mesmo? Como que é aquilo ali? A gente tava num gimbal, que é um aparelho que simula essa movimentação, mas a gente filmou numa piscina, a gente filmou em muitos momentos diferentes. Eu acho que a concentração, porque era um set muito movimentado, muito pensando na luz, pensando no corrido mesmo, e eu tendo que me concentrar, porque a Leona é muito distante de mim, né? No início do processo, o Cauã ia de fone pra ouvir umas músicas que tinham remetido a ele, eu achei curioso e resolvi testar, e funcionou. Eu fiquei ouvindo só músicas da Rita Lee, um show específico, que era um especial da Globo com a Rita Lee. Realmente, eu dei uma chupada pra Leona, eu achei interessante. Então, acho que em termos dramáticos, no final do primeiro episódio, quando o Dante tá meio ali à noite, no heliponto, parece que ele quer se jogar da plataforma, e ela não tem intimidade nenhuma com aquela figura ainda, ela acaba de assumir a plataforma e ela tem que se impor enquanto autoridade, e ao mesmo tempo ela tem que se colocar enquanto ser humano. Você chegou a chorar, tipo, depois de uma cena, ou num dia de gravação? Sempre, eu sou muito chorona. Qual foi a cena que você mais chorou? A morte... Ih, vou entregar, não pode. A morte de um dos personagens que realmente me emocionou muito, um ator que eu adorei contra a Senai, eu acho que... Ninguém sabe quem é. É, ninguém sabe quem é, e é isso aí. Ai, várias. Tem uma no meio da série, que o Dante fala sobre a mãe dele, e a Júlia se emociona muito ali, eu levei um tempo pra me recompor, assim. Mas eu transbordei várias vezes nesse processo. E quem fica mais pelado na série? Todo mundo fica meio peladão. Mas quem fica mais? Alguém bate recorde? Você, eu acho. Eu acho, talvez eu. Então, é ver pra você ver o caô pelado, é isso? Além de tudo. Ah, que maldade. Só pra finalizar, segunda temporada, você não vai estar, é isso? Olha, eu não gosto de dar spoiler, eu quero que as pessoas assistam totalmente. Não, eu não gosto de dar spoiler, eu não vou dar spoiler, vai ter que assistir. Dá sim, dá sim, dá um spoiler, vai, por favor, Globopay deixa. Nada, imagina. Ó, tá aqui Maria Casadevall. Ai, olha que safada, safada. Olha, eu não vou conseguir superar a Leona, tá? Você fica aí com a gente. Se assistam, tem muita gente pelada também. Tchau. Obrigada, Mar. Já é o produto mais visto do Globoplay. Globoplay não deixa a desejar pra nenhuma plataforma de streaming. Você pode assistir um episódio atrás do outro, você pode fazer uma maratona, você pode se apaixonar por esses personagens, por esse universo.